Gente, porque a vacina contra a dengue, ela teve a faixa etária ampliada por enfrentar uma baixa procura pelo imunizante, acumulando muitas doses em estoque, algumas já próximas aí de vencer. A prefeitura estuda a possibilidade de abrir ainda nesta semana a vacinação para a faixa etária entre 4 e 59 anos com doses restantes. O repórter Emerson Willian tem mais informações sobre o assunto. A faixa etária da vacinação contra a dengue foi ampliada aqui no município de Três Lagoas devido a baixa adesão ao imunizante. E sobre este assunto eu vou conversar com a coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Zambuja, que vai falar pra gente sobre essa questão. Humberta, primeiramente, de que idade até que idade pode se imunizar contra a dengue aqui no município? A vacina contra a dengue está disponível pelo Plano Nacional de Imunização na idade entre 10 a 14 anos. Desde quinta-feira passada estamos obedecendo uma nota técnica do Ministério que ampliou essa faixa etária. Então a gente está conseguindo imunizar as crianças a partir de 6 anos até 16 anos. A gente está priorizando essa faixa etária, ampliando um pouco a oferta, para que a gente consiga que os nossos jovens fiquem protegidos contra a dengue. Como estão os estoques do imunizante aqui no município? A gente viu que desde o início da campanha, 15 de fevereiro, teve algumas pessoas que se imunizaram, mais de 2 mil pessoas. Algumas doses foram devolvidas. Como está a situação nesse momento? Se você puder passar um panorama pra gente. Nós recebemos, dia 15 de fevereiro, nós recebemos em torno de 3.800 doses no município. Como a procura vinha muito bate, a nossa preocupação é que esse imunizante vence agora no último dia 30, nós devolvemos para o Estado uma quantidade de 650 doses. No momento, a gente continua vacinando agora nessa faixa etária um pouco ampliada, de 6 a 16 anos, nós já conseguimos vacinar 2.578 jovens. Então, a gente segue ainda com o estoque de 668 doses da vacina contra a dengue, para que sejam aplicadas como a primeira dose. Então, na faixa etária de 6 a 16 anos ainda essa semana, temos esse total de 668 doses disponíveis. Então, quem está nessa faixa etária já pode procurar as unidades da Atenção Primária Saúde para conseguir fazer a primeira dose. Lembrando que, quem se vacinar neste momento com essas doses, tem sim a garantia da segunda dose, que será daqui a 3 meses. Berta, e essas doses, elas já estão próximas aí da data de validade, próximas de expirarem a validação delas. Fala pra gente se caso, até o dia 30 de abril, que é o dia que vai expirar, se caso não forem aplicadas todas essas doses. O que a Secretaria de Saúde pretende fazer em relação a isso? Nós estamos obedecendo essa nota técnica do PNI, que prioriza o jovem para receber a vacinação. Porém, quando a gente fala da bula do imunizante, a vacina pode ser aplicada nos indivíduos de 4 anos de idade até 59. Então, nós vamos controlar esse estoque para que a gente não tenha perca de doses e também a gente não deixe de atender os nossos jovens. Então, até quarta-feira dessa semana, nós vamos reavaliar o nosso estoque. Se a gente tiver uma quantidade ainda muito alta, nós vamos conseguir abrir ainda essa semana para o público entre 4 e 59 anos. Então, tudo vai depender do estoque. Não adianta a gente ter aí duas doses disponíveis e abrir para essa população, que a população vai chegar nas unidades e não vai ter mais a vacina. Então, a gente vai observar esse estoque, que hoje está nesse número de 668. Se tiver doses disponíveis a partir de quinta-feira, a gente consegue ampliar a faixa etária para até o menor de 60 anos. Mas nós ainda estamos nessa análise. Assim que a gente liberar, a gente vai sim colocar na imprensa, no nosso portal do município de Três Lagos, para que a população possa procurar a unidade e não perder a viagem. Então, é importante que a gente não vai deixar a vacina expirar nas nossas geladeiras. Nós vamos sim oferecer a vacina para a população. Vocês pretendem fazer algum mutirão, alguma ação para não deixar que essas doses se expirem? A vacina contra a dengue, ela está sendo aplicada apenas nas unidades de saúde. Então, a gente não pode estar fazendo nenhuma ação extra-muro. Então, a gente vai fazer um chamado na mídia para que a população procure as unidades para receber. Humberto, muito obrigado pelas informações. A respeito da vacina da dengue, você também encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.